ele puxa direto essa essa aí pra derrubar é um dois tá essa pra derrubar é dois palitos essa puxada dele Lamello Ball humilhando na temporada atual da NBA vamos ver vai ele o lance recente dele pô e se eu te falar que foi uma boa defesa esse lance ó que o que é isso cara olha esse chute cara ele é muito doido cara do trumbo essa bola foi absurdo bloc cara agora que eu vi essa quadra do Cavs mano caralho ele foi dentro do Yannis filho ele foi dentro ai doeu que bonita bola boa bola com responsabilidade esse kit do Charlotte esse kit aí então é o que é real seu Toronto perdido hein 9 a 0 quase que o maluco caiu ainda tá ele puxa direto essa né essa aí pra derrubar é um dois tá essa pra derrubar é dois palitos essa puxada dele que foi em Joan que foi em Joan que foi em Joan caralho o crossover dele tá mano o crossover dele caralho o crossover dele tá muito foda mano caralho o crossover dele tá muito rápido mano. Olha isso, cara. O jogo tá escondendo a bola, mano. Que bonito. O cara tentar cavar essa falta aí é uma loucura, faltando um minuto. Que loucura o cara fazer isso, sério, mano. Ó. Pô, e... E o foda dele é que ele é um cara longo, né? O quê? Então, tipo assim, pô, a passada dele é muito... Olha o tamanho da perna dele, filho. Olha o quanto ele consegue abrir espaço. Olha lá. A passada dele é longa pra cacete, mano. 6-7, 6-8, ele? Então, tipo assim, o quick fish step dele é muito forte, mano. Ele protege bem a bola. Pô, olha... Um dia ele vai derrubar alguém, mano. Se ele puxa aqui, ó. Se ele puxa nessa corrida aqui, ó. Aqui, ó. Se ele puxa aqui, ele vai derrubar, mano. Ele vai derrubar nessa temporada ainda. Vocês vão ver só. E a gente vai lembrar desse momento que a gente conversou sobre isso. Alguém vai cair tentando marcar esse maluco desse jeito que ele tá rápido pra caralho. Ó, 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 ó. Eu tô falando. Vai acontecer. Eu tô falando. Ó, 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 ó. Vai acontecer. É para ele ter tocado nessa bola, mas ele foi macho, né? Animação bugada? Total bugada. O que é isso? Ele foi dentro, filho! Caralho, essa bola é barulha. Primeiro jogo de ano, os Hornets jogaram sem Niles Bridges. Lamello! 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 A remessi dele! Já vou soltar já os alertas. O Bolo jogou pra caralho com o South 5. Deu jogo. Esse arremesso é um pessoal, uma loucura. Esse arremesso é um pessoal, uma loucura. Cara, como que o Charles consegue sobreviver com esses dois em quadro ao mesmo tempo? Não dá merda na defesa, não? Não sobrevive? Eles não conseguem? Caralho, ele jogou pra caralho contra o Rolando também, né? Em alguns jogos aí. Caralho, esse arremesso dele é doido. Vai até forçar de stepzinho, né? Step backzinho. Esse ano ele vai ser o All-Star, né? Não vai ser ele que vai sair pra entrada do Derrick White. Alguém vai, mas eu acho que não vai ser ele, não. Nossa, que bom. Ele pulando sempre uma fatia de queijo pra arremessar. Olha! Bonito. Que bola. Pô, mas era pro cara tá seguindo mais rápido, né? Só acho que essa bola caiu aí, velho. Ué! Tá valendo tudo isso? Ó, 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 ó. Go to shot. Moleque, o Charlotte jogou uns 10 jogos contra o Rolando, né? Meu amigo. Alô, gol. LeBello, gol! Cara, o narrador fica doido, né? Essa arrancada dele... Mais um jogo contra o Rolando. Foram dois jogos. E... 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 Ah, ele conseguiu passar essa bola ainda, mano. Que isso? Ô, louco! Esse lance aí não tinha bicho, não. Caralho. Olha aí, no meio da quadra, mano. Olha essa dupla com o Miller, ó. Olha essa dupla com o Miller, ó. Ah, ele é muito rápido. Meu Jesus Cristo. Olha! Esse pulinho dele me pega muito. Ah, vai ele. Ó, ó! O louco! Caralho! Lamello, stop... Lamello, stop... Lamello, stop... On a dime. Step back, three! Lamello, for his team on the offensive. Look at that ball hammer. Behind the back, low. Looks up and sees the defender in the paint, says, I'm gonna step back. And she... Lamello, get swatted at the rim. E qual é o seu remédio de Lamello nessa temporada? Olha isso aí, viu? Opa, nunca. 30 pontos? By Brandon Miller, he got the ball back. Wonderful on the ball defense by Musa. Body to pop, didn't get him any breathing room. Oh, my goodness, Lamello, ball! Lamello, ball, lady. Lamello, ball! Olha o que agressivo Beasley is on Lamello. Oh, my goodness, wonderful ball handling for the ball. Now, he used that aggressive defense to his advantage. 31 pontos, mano, que ele tá fazendo aí. Ô, louco! E sabe o que é foda desses números dele? É que ele tá com fio de gol muito bom, né? Isso que é o foda dos números dele. Ele não tá tentando 50 bolas por jogo, mano. Embora pareça. Não é nem metade disso. Vou mostrar daqui a pouco. Foi bem surpreendente, porque eu achei também que ele tava chutando muitas bolas. Foi inteligente, né? Esperou o contato pra fazer a bandeja. De novo, ó. Mesma coisa. Ó. Esse narrador é uma loucura, cara. Olha o Butler. Caralho, foi dentro, filho. É bom. Continuando. Give him the bucket. E a chance for a three-point play. Wait for a group work. On this move, right? Falo. Two feet up. Jumps down. Gets it in. He's got two field goals. Look at the mellow right here. A 2G guy on the scouting report. And that starts by being a two-way player. That is a focus. Wow. 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 Eita. Pena que foi com ele, né? Deixa eu pensar comentar. Espero que ele não se machuque, né, mano? Vou até mostrar aqui, até pra fazer parte do vídeo, ó. Aqui, ó. Ele tá fazendo 31 pontos, né? Segundo sextinho da temporada. Cinco rebotes. 6.9 de assistências. 43% de field goal. Ele tá acertando 17 bolas por jogo, mano. Ele tá acertando 3 bolas de 3 por jogo. É muita coisa, mano. 37%, mano. Ele tá acertando 17 bolas por jogo, 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 mano. Tchau.